Helder, bom dia. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que está a atuação da Aspect no mercado brasileiro hoje. A Aspect tem atuado fortemente nos últimos três anos, um crescimento muito grande na área financeira, na área de cobranças. E nesse último ano a gente tem sentido uma grande necessidade de novas soluções para poder crescer e trazer novos modelos de resposta tanto dos clientes quanto desse novo público consumidor que está vindo. Esse ano a gente tem visto que o mercado está buscando essas novas soluções e a Aspect está preparada para entregar soluções. Perfeito. Vocês apresentaram aqui hoje uma série de novos conceitos de relacionamento com o cliente. Como é que vocês vão trabalhar para levar esses conceitos para as empresas brasileiras? Bom, hoje cada vez mais a interação de uma empresa com o cliente vai em tornar aquela experiência com o seu cliente algo excepcional. Nós como consumidores percebemos isso no dia a dia porque nós interagimos com essas empresas. E a Aspect traz uma proposta de interagir de uma forma melhor. Não só por diversos canais, mas sim possibilitando essa navegação através de diferentes canais, proporcionando essa experiência no atendimento para nós pessoas. E como é que vocês estão levando isso para as empresas? Já há interesse das empresas brasileiras nesse tipo de solução? Sim. Se você me fizesse essa pergunta há um ano atrás, a resposta seria diferente. Mas hoje já é uma realidade e as empresas já veem isso. A nova geração que está vindo, tive muitos jovens aí já, eles não querem mais interagir via voz. Eles querem realmente um caminho de autoatendimento, um self-service, eles mesmos no horário que eles podem interagir com a empresa e resolver as suas questões em relação à empresa. Lógico que ainda temos um público muito grande que ainda prefere uma comunicação falada e ainda existe, nesse momento, hoje, essa transição. Mas a cada dia mais, será a qualquer momento, a qualquer horário, faça você mesmo. E o futuro dessa relação é o texto? E o futuro dessa relação também é o texto. Não dá para dizer que o falado vai morrer, mas essa auto-interação, não só no texto, na troca de interações, mas nessa automatização com o entendimento natural, o natural language understanding, é um futuro. É bom, você comentou aí do entendimento natural e tal. São funcionalidades que a gente encontra nas soluções de vocês hoje? Sim, hoje a Aspect tem soluções para todos os canais de atendimento e existe uma plataforma também que integra todos esses canais, trazendo toda essa comunicação para uma linha do tempo única entre o cliente e a empresa, trazendo essa melhor experiência no atendimento. Obrigado. Obrigado.